Com licença. Garçonete? Aí, ó. Oi, quer me ajuda? Queremos... Isso é chato? É desagradável e rude? Você ia achar irritante se alguém fizesse isso no seu trabalho? Ah, você não trabalha, desculpa. Cara, se ferrou, ela te quebrou. Ó. Não, Rippo. Não. Não, não pense que estamos no mesmo time e não temos nada em comum. Eu uso o gorro de lã quando tá frio. Você usa por causa do Coldplay. Você fez uma tatuagem pra irritar o seu pai e o meu pai não sabe que é meu pai. E por fim, você acha que esse som te traz serviço? Eu acho que esse som feca a minha vazina. A outra garçonete sumiu, aquela russa. Queremos raiz forte. Por favor. É assim que se trata uma garçonete. Nossa! A primeira garçonete. Obrigado.